Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Rio Grande do Sul, município de Ijuí, e a gente vai conversar com o Juliano Lambresti, que é produtor rural lá no município. Vamos falar um pouquinho sobre o cultivo do trigo. Seja muito bem-vindo, Juliano. Bom dia a todos, o canal Notícias Agrícolas. Juliano, me diga uma coisa, como é que está o desenvolvimento do trigo por aí? Quais são os estágios que a gente vê a maioria das plantas aí no município de Ijuí? No geral, o trigo está na fase de perfilhamento pleno e alguma coisa alongando. E como que está o clima? Eu queria que você contasse um pouquinho, desde a implantação dessa safra de trigo até o momento, que a gente tem alguns momentos diferentes, como você estava me contando antes da gente entrar ao vivo. Então, por favor, eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência, então, desde o plantio do trigo até esse momento, como vem andando a questão climática? Tranquilo. Assim, quem plantou mais no início de junho acabou sofrendo com bastante chuva. Notamente, algumas áreas que andou dando bastante erosão, o avô arrancou planta, ficou uma lavoura meia feia. Alguns acabaram replantando alguma coisa, algumas partes, mas, no geral, não ficou tão bem estabelecido. Quem plantou, daí, já no início de julho, teve umas condições melhores de cima, choveu menos, e daí está um estando melhor, está uma lavoura mais bem estabelecida. E aí, agora, que você comentou, né, que a maior parte do milho está em fase de perfilhamento, alguma parcela ali em fase de alongamento, né, esse trigo. Isso. O que a gente vê o clima operando, né, como que a gente vê o clima operando sobre essas lavouras nesse momento? O clima está bom, assim, esses dias, agora, deu um dia muito quente, assim, para a questão de doença, vai ser complicado, mas está fazendo bastante frio também. Um período de frio bom, então, a previsão, segundo os especialistas, é para ter uma safra melhor de trigo esse ano. Se seguir bem até o final, ali, é para alongar um pouco o ciclo. Com isso, o trigo vai demorar um pouquinho mais para ficar pronto, mas a produtividade é para ser melhor. E no ano passado, a gente viu uma safra com perda de qualidade e perda também na produtividade, né, Juliano? De maneira geral, aí, no Rio Grande do Sul. Sim, foi. Com certeza, no passado, foi bem difícil. Baixa qualidade, teve muito fungo de grão, né, que acabou prejudicando até a própria implantação desse ano do trigo. Acabou ter lavouras morendo por fusário, que ainda não foi facilitada um pouquinho o tratamento de semente. Depois, a planta nascida morreu bastante, então, tem lavouras aí que o pessoal, algumas regiões que abandonaram, porque a semente era muito ruim, que foi conseguida no ano passado, na safra passada. Juliano, tendo isso em vista, né, essa questão dessas dificuldades que foram vistas no ano passado, que a gente viu uma perda de produtividade, uma perda na rentabilidade, teve uma diminuição de área, de certa forma, considerável para o trigo esse ano aí, em Juí? Sim, com certeza. O pessoal está meio desestimulado pelo baixo, pelo alto custo de implantação, né, e do trigo, e daí o pessoal está apostando mais em canola, aumentou bastante a área de canola, e o trigo reduziu em uma faixa de 30%, mais ou menos. Quem plantou trigo também está, investiu menos, né, fez uma, está tentando fazer uma planta mais em conta para sobrar um valor aí. E em relação a canola, como é que está esse desenvolvimento, e como que está esse investimento do produtor? O mercado para canola também, ele está um pouco mais favorável, Juliano? Sim, no ano passado, mesmo com as dificuldades, quem teve canola, estava sobrando mais dinheiro aqui do trigo. Então, o pessoal, mesmo com a baixa produção que teve a canola no ano passado também. E as lavouras de canola, sim, até estão bem estabelecidas. Alguma coisa também, as mais do cedo, mais feia, por excesso de chuva, né, que ela não ficou tão parelha, nascida. E as mais do tarde, um pouquinho, agora, está bem estabelecida, que a minha lavoura é bem bonita. Tá certo. Juliano, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, eu te agradeço. Tá, então, estivemos com o Juliano Lambrest, que é produtor rural e índio, Juí, no Rio Grande do Sul, nos trazendo as informações a respeito do cultivo do trigo por lá, que está em sua maior parte, né, das plantas na fase de perfilhamento. Segundo o Juliano, no começo da implantação dessa safra de trigo, houve alguns problemas, né, aqueles produtores que plantaram mais cedo, ali no começo de junho, houve um período de chuva mais forte, que acabou até levando sementes embora. Alguns produtores replantaram, outros não. Então, a gente tem também essa questão, né, dessa chuva que acabou atrapalhando um pouco na implantação. E agora, a gente vê também alguns pontos que o Juliano ressaltou em relação a dias mais quentes que apareceram, né, que ocorreram alguns dias atrás, que pode acontecer de facilitar o aparecimento de doenças fúngicas. Mas, por sua vez, a gente também tem a previsão de dias mais frios, e isso pode favorecer o desenvolvimento do trigo. A questão é que esse ano houve uma diminuição severa na área de trigo, em torno de 30%, devido às perdas que a gente viu no ano passado, de forma geral, para o trigo do Rio Grande do Sul. Perdas na produtividade, né, e também na qualidade e na rentabilidade em relação ao trigo. Então, esse ano, o produtor, vendo os custos de produção mais alto, resolveu, então, não apostar tanto assim no trigo e também voltou seus olhares para a canola, que, segundo o Juliano, está com a safra bem estabelecida. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.